O dia depois da eliminação A decepção dos torcedores com a derrota brasileira na Copa do Mundo Superlotada, emergência do Clínicas em Porto Alegre, improvisa atendimento em macas e cadeiras Os obstáculos dos deficientes visuais nas ruas Boa tarde, como em todo o país, Porto Alegre amanheceu de ressaca com a surpreendente vitória da Alemanha Nas ruas as pessoas tentaram avaliar o que ocorreu no jogo de ontem Neste estabelecimento no centro de Porto Alegre, artigos verde e amarelo foram parar aqui Quase escondida em um dos cantos da loja Agora vão para o setor infantil O balanço financeiro ainda não foi fechado Mas o prejuízo emocional já é visível Bola nas costas, né? Nas ruas a decepção é vista de perto Algumas lojas já estão guardando a decoração Pensada especialmente para a Copa do Mundo O sentimento é de tristeza pelo fim do sonho do título O Brasil não tinha conjunto um ano e meio aí E o próprio técnico já não estava seguro no último jogo Deu no que deu, né? Muito embora a Alemanha seja um time muito forte Ia ser fatal essa derrota Eu não sabia que era tão grande assim Eu achei uma péssima escalação E resultou no 7x1 Mas em meio a tanta decepção Tem torcedor que já prepara o coração para a Copa da Rússia em 2018 Vamos esperar isso aí e bora para frente, né? Agora vamos esperar a próxima Copa e mostrar que a gente pode ser melhor Um abraço para o Neymar A FanFest mais uma vez reuniu um grande número de torcedores E a decepção apareceu ainda no final do primeiro tempo Cinco gols da Alemanha deixaram os torcedores incrédulos Em pouco tempo, a alegria se transformou em desilusão Mas antes mesmo do intervalo do jogo Muita gente já voltava para casa Que decepção desse time aí Impressionante Vemos felizes para cá, voltamos tristes para casa Esquentar o pé em casa para ver se melhora Não dá para ver esse jogo, né? O Brasil já perdeu, já era, já acabou a Copa Quem ficou para ver o segundo tempo da partida Teve que segurar a aflição diante do reforço na goleada Paciência, acontece, né? A equipe não estava bem preparada O que é o Fred jogando? Para amenizar a derrota, o Brasil sai do Mundial Sem palavras, dói Dói, dói e dói muito Muito, 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 muito Bem, foram oito gols Sete para a Alemanha e um para o Brasil Revejo os lances decisivos desta inesquecível semifinal da Copa E às cinco da tarde, hoje Holanda e Argentina jogam em São Paulo O vencedor enfrenta a Alemanha na final no domingo Quem perder enfrenta o Brasil no sábado Em Brasília, na disputa pelo terceiro lugar E subiu para 149 o número de municípios afetados pelas chuvas Conforme o último balanço da Defesa Civil Destes, 126 decretaram situação de emergência Mais de 18 mil pessoas seguem fora de casa Cerca de 17 mil estão desalojadas E mais de 1.300 desabrigadas Esta já é a maior cheia no Estado Desde a enchente de 1983 A região mais atingida é a fronteira oeste Segundo a previsão do tempo, o nível do Rio Uruguai Deve continuar baixando nos próximos dias 15 estradas seguem bloqueadas no Estado Por conta dos estragos causados pela chuva O Dair confirmou a construção de um desvio Na RS 153, no Vale do Rio Parto A rodovia está totalmente bloqueada Entre os quilômetros 300 e 311 Em Vale do Sol, em virtude dos deslizamentos de terra A nova pista será uma faixa única Paralela ao trecho interrompido Outro ponto crítico é em Uruguaiana Na ponte do rio Ibicui, na BR 472, quilômetro 513 Onde há interdição total da rodovia Veja a seguir Super lotado, o Hospital de Clínicas em Porto Alegre Só recebe pessoas com risco de morte e também Fradinhos prejudicam a circulação das pessoas nas calçadas